Intrigante? Mas por que intrigante? Porque ele pega todos os códigos de filme de espionagem e distorce. Pra quê? Pra fazer uma metacomédia sobre o gênero. E faz muito bem. E além disso, o filme conta com um elenco incrível. Incluindo Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas, Sam Hockwell, Samuela Jackson, Brian Creston e John Cena. Ufa! O filme acompanha a história de Ellie, vivida por Bryce Dallas, uma autora de romances e espionagens best-sellers. E por ser bem reclusa, sua ideia de felicidade é passar uma noite em casa com seu computador e com seu gato, Alfie. Que é uma estrela do filme. No entanto, tudo muda quanto às tramas do seu livro fictício, que gira em torno do agente secreto Argyle, que é interpretado por Henry Cavill, começam a espelhar as ações secretas de uma organização de espionagem da vida real. Ela é então acompanhada pelo espião Aiden, que é interpretada por Sam Hockwell. E os dois correm ao mundo pra ficar sempre um passo à frente dos assassinos. Tudo enquanto alinha entre o mundo fictício de Ellie e o mundo real começa a se entrelaçar. O diretor especialista em filmes de espionagem, Matthew Valvo, está de volta com o projeto intrigante, Argyle, que será lançado dia 31 de janeiro, antes de ser colocado no catálogo da ApeTV. E aí E aí Obrigado.